Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez mostrando aqui esse lindão aqui, essa lindona, essa linda planta. Já fiz o replante, estava na lata pequena, aí coloquei nessa lata aqui que eu pintei, já tem vídeo aí no canal. Aí hoje eu vim mostrar para vocês onde é que eu coloquei ela. Enchei aqui nesse cantinho. Também já tem vídeo aí no canal, nesse cantinho. E aqui está essa linda, muito bonita. Deixa eu mostrar essa daqui também para vocês, que está desenvolvendo bastante. E olha que linda que está. Caindo várias florinhas já. Essa daqui é a primavera, né? Muito linda a floração dela. Então, os botãozinhos que eu vou para abrir. E aí, a minha lata ficou nesse cantinho aqui. Olha, tem mais uma que está florida também. Bem bonita. E aí, está esse cantinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E até o próximo vídeo. E aí, pessoal. E aí, eu vou... E aí…